As Lágrimas É pra te fortalecer Não é pra morte, é pra vencer Lembra de Jó Que perdeu tudo o que tinha E por consolo só um pedaço de telha E as feridas Jó mesmo sofrendo Não deixou de adorar Na sua vida Eu também não deixei Tocar E dei em dobro Tudo o que perdeu E é assim entre você e eu Estou te provando Não é para a morte É pra te exaltar Depois da prova tenho Tudo em dobro pra você Depois da noite escura O sol brilha, pode crer Depois da tempestade Vem a brisa Só precisa entender Que quando eu te provo Não é pra matar você Cada luta, cada prova É pra te fortalecer Então não esqueça Que o deserto é escola pra você Sou eu que provo e aprovo E hoje eu te aprovei Meu filho pra vencer Já mesmo sofrendo Não deixou de adorar Na sua vida Eu também não deixei Tocar E dei em dobro Tudo o que perdeu E é assim entre você e eu Estou te provando Não é para a morte É pra te exaltar Depois da prova tenho Tudo em dobro pra você Depois da noite escura O sol brilha, pode crer Depois da tempestade Vem a brisa Só precisa entender Que quando eu te provo Não é pra matar você Cada luta, cada prova É pra te fortalecer Então não esqueça Que o deserto é escola pra você Sou eu que provo e aprovo E hoje eu te aprovei Meu filho pra vencer A luta vai passar E você vai cantar Comemorando e dizendo Eu estou aqui Ah, eu sobrevivi Sobrevivi Passei por vale e deserto Mas sobrevivi A luta foi tamanha Mas estou aqui Ah, eu sobrevivi Ah, eu sobrevivi Depois da prova tenho Tudo em dobro pra você Depois da noite escura O sol brilha, pode crer Depois da tempestade Vem a brisa Só precisa entender Que quando eu te provo Pra vencer Pra vencer Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau